E olha só, Francisco, no Paraná as máquinas avançam justamente na plantação de soja que está no início da colheita no município de Palotina. Agora os produtores estão apreensivos, a falta de chuvas em momento importante do plantio já sinaliza algumas perdas. O milho também tem problema por causa do clima. Vamos saber então os detalhes com Edmilson Zabotti, que é o presidente do Sindicato Rural Patronal de Palotina. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite aos acompanhantes do AgroMais. Bom ver esse mapa com chuva em vários locais, mas o meu Paraná extremamente aberto e realmente complicado. Está bom para quem está colhendo, colhendo não os números que a gente gostaria, mas está permitindo a colheita desse soja que foi plantado cedo. Mas preocupa esse soja ainda que está em fase de formação e esse mapa que o nosso amigo aí apresentou nos deixa preocupados. Está vendo, Francisco, como é que já leva a informação ali para o pessoal do Paraná? Realmente essa região, a parte oeste do Paraná, a região de Palotina, também de Guaíba e também quase chegando ali na região de Cascavel, parte do sul do oeste do estado, tem sofrido aí com as estiagens, né? As outras regiões não têm sofrido tanto assim, tem sido bem melhor. Mas ainda vai continuar sem chuva aí até o final de semana, quase o final de semana, vamos dizer assim, mas no início da próxima semana vai voltar a chover e a gente tem uma previsão boa de que na próxima semana vai ter bastante chuva na região. Se Deus quiser. É isso. Mas é interessante, né? Porque, assim, a gente está vendo situações diferentes, né? Em cada região do país, onde houve uma chuva excessiva, né? Ou em outros locais, a estiagem, né? Deixou muito a desejar aí para o produtor. No caso do Paraná, realmente tem que trabalhar com estratégias nesse momento, né? Fábio, nós tivemos o início da implantação da cultura lá em setembro, com boas chuvas, chuvas extremamente pesadas, inclusive, que assustaram um pouco em função da lixiviação do adubo. Mas ele acabou vindo bem, só que quando chegou final de novembro, início de dezembro, as chuvas realmente cortaram e com calor extremamente forte, e houve plantio cedo dessa cultura, com uma expectativa muito boa, mas quando chegou dezembro, aí complicou tudo novamente. E, principalmente, nós que já levamos, tivemos um problema lá na safra do 21-22, que tivemos as perdas praticamente total das lavouras aqui no oeste do Paraná, e esse ano volta a repetir. O extremo oeste do Paraná, na região de Cascavel, Toledo, Guaíra, Marechal Rondon, Assis-Chateaubriã, nós tivemos chuvas extremamente localizadas. E os resultados agora, que já se iniciaram as colheitas, estamos aí com 1,5% das áreas colhidas, com áreas que vão de 30 sacas por hectare, 25 a 30 sacas, a 150, 160 sacas por hectare. Tivemos chuvas extremamente localizadas, e aonde choveu bem, a colheita está respondendo, não aquilo que a gente esperava, porque mesmo assim faltou um pouco de chuva. Mas a preocupação também agora é com o plantio do milho safrinha, que já se iniciou, os primeiros que colheram apostaram numa pequena umidade que tinha, e agora tem aí um sol para cada um nessa semana aí, violento, extremamente quente, e está destruindo o resto que ainda nos resta. Como essa notícia, que no início da semana a gente tenha chuvas, é o que nos alenta e que nos traz um pouco de conforto para salvar um pouco daquilo que ainda está por vir na colheita, que se inicia mais pesadamente a partir do dia 10 de fevereiro. Fábio? Digo uma coisa, realmente o seguinte, foi previsto que de novembro e dezembro teria redução na chuva, e chover abaixo da climatologia, ao ter regularidade na prestação como ocorreu, né? Poderia pegar até mais áreas do Paraná. Mas a pergunta é o seguinte, e na questão da colheita de soja, vocês estão previstos a colher mais ou menos quanto a saca por hectare, se já começou a colher, e quando deve começar a colher na região? As nossas previsões normais eram para 75 a 80 sacas por hectare. Nós estamos considerando, nesse momento, que já perdemos entre 30% e 35% numa média geral da colheita. A gente está apostando nesse último soja plantado, que inicia-se as dessecações agora a partir do dia 10, por aí dia 5, dia 10 de fevereiro, que começam a entrar num ciclo de dessecação, que essas culturas tenham uma colheita melhor. Nós tivemos, essa semana, colheitas em áreas onde as chuvas, que foram muito localizadas, nós chegamos a colher 70 sacas por hectare. Mas são poucas áreas onde houve uma concentração de chuva maior em relação ao resto, a grande parte do nosso extremo oeste do Paraná. É assustador, somos duas situações. O que nós estamos colhendo e a preocupação de ter uma janela boa de plantio de milho safrinha, que isso está preocupando e o pessoal agora passa a tirar o pé esperando melhores chuvas a partir da semana que vem, se tudo correr bem, né? Pois é, Edmilson, você está dizendo aí que realmente o produtor está tendo que ter ali muita paciência, porque ele vai ter que esperar, que senão ele acaba jogando para perder, né? Fábio, a gente tinha uma expectativa excelente para a janela, uma janela boa de plantio de milho safrinha, onde a gente teria uma soja muito boa conduzida e uma boa colheita, tendo uma boa janela de plantio de milho safrinha cedo, fazer também uma boa colheita, porque o milho para a nossa região do oeste do Paraná é extremamente importante em função das cadeias produtivas de proteína animal, como soja, o milho, o soja, o milho, o frango, o suíno, o leite e o peixe. E isso assusta, porque a gente já veio de grandes perdas, né? E aí volta aquele dilema, o alto custo desses grãos para a produção de ração e aí com o custo elevado nós teremos grandes problemas, além da perda na colheita de grãos. Então, tudo é preocupante nesse momento e mesmo porque, Fábio, a gente já vem de um grande... a preocupação que muitos produtores ainda não receberam o seguro da safra 21-22 e que estão brigando, alguns já na justiça, outros ainda com paciência e isso é preocupante. O produtor não está preparado para duas pancadas dessa forma. E aí vem os resultados do Rio Grande do Sul, que são o nosso estado vizinho, né? A gente vendo as imagens que por lá já é sofredor e aí a gente acaba se assustando um pouco mais. Mas, infelizmente, essa indústria a céu aberto do setor do agronegócio é muito difícil e principalmente nesse momento político que a gente atravessa também, né, Fábio? Eu imagino. Agora, Edmilson, só uma última perguntinha. Isso, lógico, impacta diretamente no mercado que também fica guardando uma certa valorização, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos poucos contratos prefixados. A gente teve agora há poucos dias aí uma oferta das empresas cooperativas, empresas cereais da Cobranco para contratos prefixados, mas que não houve nenhum sucesso, não houve evolução, porque veio esse susto aí de dezembro, agora volta esse mês de janeiro, final de janeiro, preocupar com a falta de chuva e aí o pessoal tira o pé. Tira o pé porque a gente já levou uma pancada lá em 2021, 2022, e se levar mais um agora não tem suporte para conseguir dar sequência no seu processo de produção. É extremamente preocupante e isso vai afetar todas as cadeias, inclusive o comércio, como já está afetando, inclusive na área de máquinas agrícolas. Obrigado.